Fala tur! Nossa senhora, minha intro é muito merda, véi. É isso, beleza, boa, bem-serva e bem-vindo para mais um episódio de Creel. Vamos ver que estamos aqui, eu estava fazendo umas corredinhas ali. E é isso né, boy. E é isso, vamos aprender umas novas disciplinas, mano. Overcraft, será que vai ser? Hummm... Beleza, vamos aprendendo... Do Red Road... Primeiro então. No... No... Rallycross... Será o nome? Meu Deus. Adoro, eu quero comprar isso aqui. Caralho, olha esse daqui, velho. Ah, não tem essa moto ali. Mano, olha... Citroën... 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 A Cisteriose... Olha só, no 279 mil... No Citroën... Eu quero ver o que é que é baixo, é... Abaixo. Ooooh. O... 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 O poder... Cooper. Estamos no Skyline. Quer dizer, um Dodge Charger, Charger de novo, só que é antigo. eu acho, Camaro SS de rally Mustang GTzinho Nissanzinho Camaro RS Chargerzinho Cooperzinho e o Focus RS só que de isso não é uma delícia isso não é uma delícia eu vou comprar o Focus, eu amo o Focus, cara vocês não tem noção mas eu acho que a gente tem que comprar um carro mais forte então, bora ficar mano do céu, esses daqui são muito fortes, vamos pegar um carro de corrida pra beleza, deixa eu fazer umas corridinhas primeiro que daí eu compro o Citroën, velho, o Citroën tá muito foda se bem que dá uma hora de comprar esse ali, né o Focus RS que eu quero comer sonho de consumo, beleza beleza, bora fazer uma corridinha antes já que tem novas de race, eu acho que eu vou fazer vai ser melhor daí a gente vai comprar direto um carro bom, velho um carro de qualidade que é o nosso Citroënzinho então, bora fazer uma corridinha aqui mano isso aqui virou mais motocross óbvio que ele virou motocross, né amigos, é óbvio que ele virou motocross então, bora fazer esse motocrosszinho porque eu quero tomar a minha moto porque ela tá meio ai, ai, ai eu tô com o avião, tá ligado eu tô com o avião, tá ligado olha os caras, mano em primeira pessoa é legal, velho em primeira pessoa é legal motocross em primeira pessoa é outro nível, mano vambora lá, então óbvio, óbvio óbvio, óbvio, minha moto tá um uxo minha moto tá um uxo só o básico só o básico só o básico só o básico óbvio que merda, filho beleza, só erramos ali só erramos ali já tá de boa oi, eita entrei por cima da cerca, velho pegando aqui opa aquela curvinha bonita uou 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 beautiful yeah, man go to this go to this go to this, man oh, yeah, man I am very good cortei caminho uhuu 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 go to fuck, ó mano, será que tá fazendo eco de novo? eu vou ter que baixar o volume do fone, mano eu espero que não esteja fazendo eco porque eu tô adorando oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah let's do this let's do this woo let's go, let's go, let's go oh yeah oh yeah tem que fazer belezinha, mano tem que melhor que o estilo, velho não, não, não tem que fazer gracinha tem que fazer gracinha tem que fazer gracinha tem que fazer gracinha sem dar merda pra mim, ó oh oh Eu errei a moto no chão Tipo assim Tipo assim Oh yeah Mais um mortal Ficou bem na hora que era Ficou bem na hora que era Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Meu Deus, eu estou na concentração aqui Caramba Jogar em primeira pessoa Motocross é muito bom Pena que é só o motocross que fica legal Porque os outros Independente da pessoa atrapalha muito o que vai fazer aqui atrapalha só que meu Deus o que ele foi a primeira pessoa é muito legal a situação é outra coisa o caminho tá muito legal agora entender a pessoa no carro ali bem de boa eu não tô com aquela coisa tá legal já aqui velho nossa senhora é outra pegada é uma pegada mais diferente eu caí de bicudo no chão olha só pra você é a minha estrela em ascensão no mundo do off-road isso vai ser ótimo pra mim muito obrigado caralho e aí eu saí de andar como beleza vamos fazer tipo esse episódio que você do off-road vai ser do off-road vai ser do carro esse episódio aqui vai ser do carro 275 já dá pra comprar mas se parar para pensar mano tem outro motocross velho e a a gente vai fazer de novo só preciso melhorar minha moto porque ela tá 15 ainda tá no nível inicial a performance inicial quer dizer olha só deixa ela ver o que feio o que feio tirando se bem que ela está reformadinho mas tá mesmo assim 15 e é de sete horas e boa caralho até de sete e ontem uma performance pra melhorar sobre melhorar rapidinho que não tô em comprei um foco se vocês viram no ano dos episódios anteriores mas eu comprei um foco zão eu vou melhorar meu barco também que barco eu tô foda é difícil mas para lá humildade humildade é comigo mesmo humildade é comigo mesmo deixa eu baixar um pouco o volume para não fazer agora como não vai fazer eco então nós agora vamos agora eu acho que não vai fazer eco então tá legal e agora tá top menos para mim né que o volume tá um pouco baixo vamos lá Oh! Open your eyes! Open your eyes! Open your eyes! É, eu não sei o resto do mundo. Eu sei que os cara são fã. Bora lá, bora lá, bora lá. Opa! Mais uma. Meu Deus! Taca ali, taca ali palma. Taca ali palma, taca ali palma. Taca ali palma, taca ali palma. Meu Deus! Oh! Não! Agora, PMYG. Sim... Olha que diz, taca ali palma. Há ação! Taca ali palma! Taca ali palma! Basta ali palma... aí a irmã tava lá todo mundo animado um carro sabão daí não apareceu quando eu não sei que música que era porque eu tava dançando que nem na calaca no chaco meu Deus tá me distraindo de todo mundo me olhou com uma cara de meu Deus cara te ensinar ou tu vai sozinho cara eu olhei porque ele me envergonhado né mano tá uma vez nessa morte eu sei que verde é que eu tô comenta de limitar né esquece meu Deus entenderam né ó me ligou essas coisas aí tá ligado e completamos uma corrida de rata-cross oh yeah I like chosen baby ah é verdade e pontos levam a vitória e a vitória leva festas e festas levam a entendeu Mano, se isso for malícia, eu não sei. Pés que não sei, mas eu pensei em uma coisa assim que não é muito séria. Por que eu tô andando aqui, né? Eu tenho que comprar um carro. Bora então, filho. Bem, vocês já viram as fotos que eu coloquei aí no Instagram? É, eu tô falando do Instagram, é o peixe bizarro, mano. Tô falando das fotos do jogo, mano. Eu tirei umas fotos meio bonitinhas até, cara. Top demais, filho. Se eu fosse vocês, eu ia lá olhar, velho. Tirei uma da moto, assim, da motocross, assim, uma linda. Beautiful demais. Sério, Deus, eu tô orgulho de mim mesmo. E eu olhei pra minha cara, meu Deus, você se superou, cara. Finalmente, meu cara, meu Deus, velho. Beleza. Ou será que não, né? Esse é mais ralinho, eu quero um... Ralicross. Mano, eu tenho 288. Esse aqui é 305. 314. Deixa eu ver pra pegar um bike. Pera, olha esse aqui. Ah, mas eu não vou guardar mais dinheiro, não. Eu quero jogar logo. Vamos comprar um citron aí. Esse aqui eu vou achar que ele é meu, velho. Esse aqui é meu, né? Só tem isso. Meu Deus. Depois eu me reformo mais ele. Ele vai tá, ó. Ó, ó, ó. Luz. Luz. Mano. Olha que belezinha, velho. Três novas atividades. Tamo junto, meu parceiro. Nós vai nelas agora. Ralicross. American Patrol. Nossa, esse aqui vai ser uma delícia, mano. Bora lá. Nossa, o primeiro Rally do dia. Vamos ter muito mais depois. Beleza, visão de capô no Rally. É bom. Ó, primeira pessoa. Carrinho legalzinho. Terceira pessoa. Será que eu jogo em terceira pessoa? Acho que vai ser melhor, né? Pro Rally. Eu vou jogar Rally Capô. Mas é aquele Rally que tu, ó. Novidades. A empresa de petróleo britânica American Petrol anunciou que os direitos televisivos da sua corrida anual finalmente foram vendidos depois de um leilão acalorado. Todo ano, essa corrida popular traz um circuito diferente. Esse ano, estamos na bela Utah, onde os organizadores prometem uma surpresa especial. Viu? Nessa, você vai ficar de lado. É a minha vez de brincar. O que significa que você assiste e eu mostro como se faz. Talvez não seja justo, mas a vida não é justa. Às vezes, a gente tem que esperar a nossa vez. Eu sabia que ele... Valeu. É minha hora de brilhar. Nhe, 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 nhe. Esse chamele é filme. Que ele acha que é pra dizer que não podemos correr? Sabe, é uma ótima pergunta. Vamos correr mesmo assim, né? O que? O que ele vai fazer? Botar a gente de castigo? Caraca, esquece carro. Aquele carro ali fica ótimo nessa pistão ali, velho. Mas nós temos o nosso Citroën Homem-Bomba ali, velho. O da B. Mentira da gente. Mas que diabos você tá fazendo correndo? Achei que eu tinha dito que essa era minha. Cala na boca, filho. Pelo brincadeira da minha cara. Eita porra, velho. Caraca, carro é uma patina demais. Vamos jogar. Vamos lá. O que eu vou fazer comigo? O que eu vou fazer comigo? Bora lá, bora lá. Já trocassei todo mundo porque aqui é... 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 O cara, verdade, mano. Eu também vou aqui, mano. Eu também sou um bagarazinho. As vezes eu fiz ali. Eu nem falei nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando com a nossa visão aqui, batendo em todo mundo. Porque é a vida. A vida... É preenadora, mano. Meu, esse carro patina muito velho. Citroënzinho tá de bobeira na minha cara, mano. Eu não sei se é o carro assim mesmo ou é o Citroënzinho, mano. Porque ele tá de bobeira comigo, né? Ele patina muito feio. Eita, porra, porra... Eita, porra, porra, eita... Eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra. Tamo junto, oué... Meu Deus, só que lindo. Tô tão... Isso aí malagro, amiga. Então, assim, ó. Beleza, vamos lá. Oi, caralho. Batei um pouco, né? Ó, eu tô ali. Meu Deus. Oh! Nossa, senhora, a corrida é mais linda. E eu acho que você pode vencer. Olha a minha cara mesmo, hein, mano. Puta merda. Olá! Eu vou! Eita! Ele ta virando chozinho! Que cara é esse mano! Você esta me decepcionando Você esta me decepcionando minhas expectativas de antes Estou ficando bem bravo Olha só peguei o jeito um pouco das coisas dele Agora ta legal Agora já já Agora já já fica legal Pensa que vai ser tão bom quanto eu um dia? Pensa de novo. Sério? Tá bom. Olha só. Pensei de novo, feio. Vaia, agora. Mano, o cara tá em segundo e tá me fio no saco, velho. Cala a banca e veio pra pata primeiro. Que nem, mano. Se faz, ele nem tá em segundo, tá em terceiro. Ai, 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 ai. Ninguém entrou nesse ramo pra ficar famoso. Não tem jornalistas filmando o nosso melhor trabalho. Mas a mãe natureza assiste ao que a gente faz. Isso basta. Não preciso ser uma estrela do rock pra me sentir bem. Quer ver as estrelas? Venha comigo em uma corrida noturna pelo deserto que eu te mostro o maior céu noturno que você já viu. É disso que eu tô falando. Essa era a minha vitória. Quem você acha que é pra tirar ela de mim? Você tem que entender como essa relação funciona porque no momento não tá funcionando. Pelo menos não pra mim. Que é o que importa. Mano. Sabe o que tá escrito ali embaixo? Rope de foto próxima, chifres. Então, eu vou tirar uma foto desse carinha que tá falando aí, velho. Porque ele é muito gado. Nã, 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 nã. Acho que pode, acho que pode. Mano, eu vou tirar uma foto aqui descendo o muro, velho. Olha só que beleza, mano. Mano, que saco. Eu já tava... Superou, velho. E destaque no meu. Poder fazer um brilho aqui no meu. Poder fazer um brilho aqui no meu, tá? Olha aí, ah. Oh, de novo esse verói me fala de novo. Eu ia falar que eu ia tirar uma foto, mas vamos tirar uma fotinho só pra finalizar o episódio, só pra finalizar né mano, daquele jeito, vai ser a tang do vídeo e a foto que eu vou postar no texto bizarro, segue lá que você vai saber mano, saber e também as informações sobre todos os vídeos que eu postar no canal né mano, tô tentando fazer um drift, não me lembro. Eu tô tentado ali certo. Beleza, não tem nada na próxima, não, na próxima não, não vai dar, meu Deus, eu já vejo que esse carro drista bastante, porque eu sou muito pra caralho, beleza, lindo, não foi um drift bom, mas que lindo, mas é que esse carro tá me ouvindo velho, eu não sei. Tchau, tchau, tchau. Será que é assim velho? Eu não sei. Acho que é assim velho. Sim né mano, ó, perfeito. O que eu acho? Tamo junto né mano, valeu por ter acompanhado o episódio até aqui. Muito obrigado, valeu, falou. Um abraço.